Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como deixar a sua conta do aplicativo Hello no modo privado, mas antes disso gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, é bem simples, tá? Vamos então entrar no aplicativo Hello. Aqui gente, estou aqui embaixo na primeira ferramenta onde eu tenho este bonequinho, onde é o meu perfil, ok? E aí eu venho aqui em cima no canto direito, neste símbolo de engrenagem, eu clico e aqui gente, eu venho em privacidade e segurança, eu clico e aqui, logo aqui em cima, eu tenho a opção de conta privada. A minha conta está pública, tá? Para deixar privada, basta vir aqui em cima no canto direito, na bolinha, eu clico e pronto. Aí aqui mostra essa mensagem, mudar a conta para privada, quando a sua conta é privada, apenas as pessoas que você aprovar podem segui-lo e ver as suas publicações, tá? E aí é só vir aqui no canto direito em confirmar e pronto, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica, até a próxima, tchau, tchau!